Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre 5 coisas que o maquiador deve sempre fazer Ficou curioso para saber quais são? Então bora comigo que eu vou mostrar Então pessoal, uma das coisas que o maquiador deve sempre fazer é se valorizar, tá? Você como maquiador nunca deve cobrar preços muito abaixo do que está sendo cobrado no mercado, tá? Porque isso desvaloriza o teu trabalho Se um cliente chorar, quiser um valor muito abaixo daquilo que você está cobrando Esse cliente simplesmente não é para você, tá? Continue aí com o seu preço, sempre claro, cobrando um preço justo, se valorize A segunda coisa que o maquiador deve sempre fazer é se reciclar, tá? Participar de treinamentos, cursos, workshops Porque sempre está saindo coisa nova no mercado, produtos novos, novas técnicas Então é importante que você aí esteja por dentro de tudo que está acontecendo no mercado A terceira coisa que o maquiador deve sempre fazer é se promover Sempre quando você fizer uma maquiagem, você coloca no Facebook, coloca no Instagram Enfim pessoal, marketing é tudo, as pessoas precisam ver o seu trabalho Porque vendo elas se sentirão aguçadas até e vão te procurar Mas se ninguém te conhece, como que você vai ser procurado? Então se promova nas redes sociais, promova o seu trabalho E com certeza você vai conseguir mais clientes através desta promoção A quarta coisa que o maquiador deve sempre fazer é se desapegar das coisas que não estão mais funcionando Isso não só em relação às técnicas de maquiagem, mas também à sua forma de trabalhar Vamos supor que você fica maquiando só em casa e você recebe seus clientes em casa Só que ultimamente está difícil, não tem vindo cliente Muda a sua estratégia Comece a ir na casa das pessoas Comece a ir nos lugares onde as pessoas querem ser maquiadas Se desapegue das coisas que não estão funcionando Aquela técnica que você aprendeu, mas que hoje já se usa outro produto Já tem algo mais inovador Tira aquilo, comece a aprender coisas novas Então tenha facilidade também de aprender, desaprender, aprender de novo Isso com certeza vai fazer com que você seja um excelente profissional A quinta coisa que você deve sempre fazer é se cuidar Então você como maquiador tem que procurar um tempo aí Um tempo pra você, pra fazer as coisas que você gosta Um tempo pra caminhar Enfim, não esqueça de tomar água Dois litros de água por dia Se cuide, porque se você não cuidar de você Ninguém vai cuidar de você por você, entendeu? Então você tem que se cuidar Vai na casa de um cliente Esteja pelo menos com uma make bem básica Bem apresentável Quando eu falo em se cuidar, é em todos os aspectos Não somente no aspecto físico, tá? Mas em todos os aspectos Então foram essas 5 dicas que o maquiador sempre deve fazer E se você gostou desse vídeo Clique em gostei pra mim aqui embaixo Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Um clique você vai estar inscrito Um beijão Fique da paz E até a próxima Tchau 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 Tchau